Olá, gurizada! Tudo bem com vocês aqui? Jorge falando, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui como acompanhar o serviço que você pediu aí de renovação da sua CNH no portal do Detran aí, pessoal, de São Paulo, ok? Então, o que você vai fazer aí? Acessando pelo navegador Google aí, acessa o navegador Google e aqui na barra de pesquisa você vai pôr isso aqui, ó, portal, portal do Detran, tá ok? Veja aí que apareceu aqui nas pesquisas esse primeiro aqui, pessoal. Clicou aí, olha só, ele vai vir aqui para o portal do Detran. Agora você vai vir aqui, ó, nesses tracinhos aqui em cima. Clicou aí nos tracinhos, pessoal, você vai vir aqui agora, ó. CNH habilitação. Beleza? Cliquei em CNH habilitação, você vai vir aqui, renovação online. Cliquei em renovação online, pessoal. Você vai vir aqui embaixo agora, pessoal, onde tem aqui, ó, passo a passo, tá ok? Passo a passo, você vai descer agora aqui, ó, até nesse item aqui, ó. Acompanhe o andamento do processo, tá vendo? Clique aqui, ó. É aí que você vai clicar, então. Aqui, pessoal, você vai ter que inserir seus dados aí. É de login que você cadastrou lá no aplicativo do Detran, tá ok? Ou no site, CPF e sua senha. Vou colocar o meu aqui. Deixa eu dar um pause aqui e eu volto lá dentro, lá, logado. Coloquei meu login lá, pessoal. Agora pediu aqui para mim clicar aqui, não sou um robô. Beleza? E agora basta você clicar aqui em pesquisar. Prontinho, pessoal. Aqui tem todo o processo aqui em andamento. Os itens esticados aí com o verdinho, significa que já foi concluído a etapa, tá ok? Então, a primeira etapa é a solicitação, depois o exame médico, pagamento da taxa, emissão da CNH. Posso ver que o meu aqui já, a CNH foi emitida já, olha só. Tá mostrando aqui para mim. E agora só falta eles enviarem para a minha casa, pessoal. Inclusive, eles põem aqui o código do rastreamento aqui, ó. Simples assim, pessoal. Para você acompanhar aí o processo do serviço, tá ok? Como que está aí a renovação do seu documento. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Ativa o sininho aí das notificações. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!